Bem, aí gente, nós temos duas forças em função dos vetores unitários IJ. Ele quer saber qual é a força que eu devo aplicar para que não haja, para que ela fique em equilíbrio. A somagem das forças tem que ser zero. Então, vamos botar tudo em função dos vetores IJ, que fica bem mais simples de calcular. Então, o primeiro vetor aí, 10I menos 4J, mais 17I mais 2J, tem que ser zero. Então, 10 mais 17 dá 27, então passando para o outro lado, menos 27I. E menos 4J mais 2J, menos 2J, passa para o outro lado, vai ficar com mais 2J. Então, esse daí é o vetor, ou desculpa, esse daí é a força necessária para que haja o equilíbrio. Agora, ele pede também o ângulo em relação ao eixo X. Não estou resolvendo de uma maneira, você pode resolver de outra forma também. Como eu tenho que a força tem 2J e 27I, e ele quer o ângulo que se forma com o eixo X, a gente sabe que a força vai ser essa daí. Só que ele quer saber se é o ângulo teto. A minha maneira de resolver, que eu achei mais simples, que não necessariamente é a sua forma de resolver, é pegar esse ângulo alfa aqui, porque a tangente vai ser 2 sobre 27, e sabendo que ele é o ângulo suplementar de 180, para 180, ou seja, teta mais alfa vai dar 180. Então, a gente vai ter que usar o calculador, ou tabela, né? Então, você tem 2 dividido por 27, e você, na calculadora, você pega o inverso da tangente, ou seja, quer saber o arco tangente desse, que dá 2 sobre 27, e a gente encontra aí 4 vírgula qualquer coisa. Então, trocando o sinal e somando com 180, a gente vai ter o ângulo teta, que é o ângulo que está sendo solicitado. Então, a gente acha aproximadamente 1,75,76 graus, ou seja, teta é aproximadamente igual a 176 graus, tá? Lembrando que esse daí é o segundo problema do bloco 28, tá? Forte abraço, gente, até a próxima!